E hoje nós vamos falar sobre uma doença pouco explorada, mas que atinge milhões de pessoas no mundo todo. E que, apesar de persistir durante toda a vida do paciente, se ela fosse diagnosticada no início, teria grandes possibilidades de melhora. Eu estou falando do autismo, que é um transtorno global do desenvolvimento, marcado por três características fundamentais. Inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem e comunicação, naturalmente, e comportamento restritivo e repetitivo. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa doença a partir da visão de um profissional, que é membro de uma série de associações de estudos em ciência, tanto em São Paulo como em Nova Iorque, e presidente do Centro Pro Autista. Eu recebo o Dr. Vanderlei Domingues. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, muito prazer. Está na sua casa. Obrigado por ter vindo. Prazer enorme estar no seu programa. Obrigado, querido. Espero que com seus espectadores, eu espero ser útil nessa nossa entrevista. E será, com toda certeza. Doutor Vanderlei, eu estava falando que o autismo é muito pouco explorado, então, por isso, pouco entendido. Eu queria começar pedindo uma explicação. O que causa essa disfunção? Perfeito. Por muitos anos, Rony, se pensou que o autismo fosse uma decorrência das más relações psicológicas, afetivo-emocionais, que uma criança teria com a sua própria mãe, ou que a mãe teria com o seu próprio bebê. Então, dessa disfunção da relação mãe-bebê, é que surgia o autismo. Quinze anos atrás, se viu que essas teorias, vamos dizer, de que culpabilizavam as mães pela dificuldade dos seus filhos, ela não tinha procedência, ela não era válida. E se descobriu que o autismo tem a ver com a parte, vamos dizer, de desenvolvimento cerebral da criança. É uma disfunção do desenvolvimento cerebral, neuronal, da comunicação entre os neurônios, principalmente nas regiões anteriores do cérebro, que eles não têm o cérebro parecido com o nosso. É um pouco diferente. Então, na verdade, é uma doença neuronal, uma doença cerebral. Perfeito. Fisicamente provada. Provada. Não consequente a problemas psicológicos. E a sintomatologia? A sintomatologia, nós temos, sim, o núcleo central da doença, que permite identificar os três aspectos muito frequentes da doença, elas têm a ver com a introversão que a criança tem com ela mesma, daí o nome autismo. Ela tem uma dificuldade muito grande na aquisição da linguagem, e ela tem comportamentos muito repetitivos, muito estereotipados, seja de movimentos motores, como bater a asa, como correr na ponta dos pés, quanto na seletividade, elas têm uma rigidez de pensamento muito intensa. É difícil para eles trocarem de atividades, por exemplo, estão brincando. É difícil você introduzir uma outra brincadeira porque ela persiste naquela, que é o que dá prazer, motivação para essa criança. Esse é o núcleo central. Nós temos outras condições clínicas que acompanham estas crianças. Transtorno de sono, transtorno de alimentação, são muito seletivos naquilo que elas comem. Eles têm transtornos de conduta, têm transtorno de convulsão. Então, são outras condições que acompanham o quadro clínico. Isso acontece em 90% dos pacientes. Eles têm uma ou outra condição clínica que acompanha o núcleo central da doença. Não me parece que seja fácil diagnosticar essa doença. Porque, criança, sei lá, é difícil. A atitude comportamental da criança é diferente da nossa. Mas deve ter uma idade em que, de fato, isso pode ser percebido. Perfeito. Uma excelente pergunta, eu diria o seguinte. A partir dos dois anos, a gente já tem condições de ter um perfil daquela criança. Por quê? Ela não tem riso social, ela não tem interação, a aquisição da linguagem nela é mais demorada. Então, já existem indícios de que esta criança pode estar cometida de um transtorno do desenvolvimento. Existe tratamento? Existe tratamento. Tratamento existe, tem que ser feito, como você disse. Precocemente. Tem muita criança que começa o tratamento tardiamente. Isso retarda a habilitação desta criança. E, quanto mais cedo ela possa ser tratada, melhor para ela, para a família. Porque o interesse do tratamento é deixar essa criança a mais autônoma possível. Ela adquirir uma estrutura mental para que ela possa se gerenciar. E que não dependa só da mãe, só do pai. Que ela fique eternamente dependente dos adultos. Eu vejo que hoje em dia existe uma parceria, quer dizer, é uma coisa up to date e tal, que se fala muito, que é a parceria família-escola. A escola me ajudou muito na criação dos meus filhos. Eu era pai solteiro, pai com guarda de filhos e eu sempre tive uma parceria muito boa com a escola. Agora, eu sempre senti que as escolas têm, de fato, uma grande dificuldade em lidar com esses problemas, vamos dizer, de crianças especiais. Para não fugir muito da, sei lá, tudo é uma questão semântica, mas especiais, vai. Perfeito. Que cuidados uma escola deve ter com um aluno que seja autista? É. Hoje em dia está em moda se falar inclusão. O que a gente observa na prática é uma inclusão exclusiva, quer dizer, excludente. Porque a criança participa da escola. Sim, sim. Se o professor não tem muita habilidade, não tem treinamento, não tem formação, tem receio do problema da criança, e a criança tem uma preferência por ficar sozinha, então ela fica incluída, mas de certa forma excluída do grupo. O professor, assim como a família, eles são fundamentais na habilitação desta criança. Claro que a equipe técnica, nós temos um centro aqui em São Paulo, e a gente dá, assim, uma ênfase muito grande no tratamento não só da criança, para poder habilitá-la pessoalmente, cognitivamente, em termos de linguagem, em termos de reconhecimento do mundo, de interação pessoal. Mas a gente também tem uma prioridade muito grande, que é de orientar a família e trabalhar com as escolas. A gente faz orientação sistemática para os professores, para que eles percam aquele temor diante de uma criança, que tem comportamentos que, às vezes, são exóticos, diferentes. Mas podem ser exóticos, mas em contrapartida, pelo que eu me informei, de forma até rudimentar, muitas vezes, os portadores dessa disfunção, eles têm habilidades completamente fora de propósito, no bom sentido mesmo. Por que isso acontece? Depende muito da estruturação cerebral. Algumas áreas, elas desenvolvem, do cérebro, desenvolvem, vamos dizer, mais ativamente, e outras menos ativamente. Então, eles são capazes, por exemplo, de desenvolver habilidades de cálculos, matemáticos, de desenhos. Recentemente, houve um documentário de uma pessoa, um paciente adulto em Londres, capaz de, numa visão fotográfica, ele reproduzir no desenho aquilo que ele tinha visto no lançar de olhos. Então, essas habilidades existem. Agora, compete aos profissionais, porque o diagnóstico sempre é multidisciplinar. Nunca um profissional sozinho pode afirmar que aquela criança é autista. Porque existem protocolos de diagnóstico, ela tem que preencher critérios de diagnóstico. Isso a gente faz lá no nosso centro. E o tratamento também é feito de uma maneira multidisciplinar, que envolve médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, serviço social, a gente dá uma assistência para os pais ao longo do tratamento. E essas crianças têm muitas habilidades. A gente não presta atenção só nas incompetências que as crianças têm, mas também nas competências, para poder harmonizar o desenvolvimento desta criança como um todo. Nós estamos falando de crianças, mas se for tratada precocemente, como nós comentamos agora há pouco, O adulto portador, ele pode até perder algumas características do autismo. Isso significa que existe cura? Difícil falar em cura de uma doença que é crônica, ela vem com a pessoa, ela é cogênita. O tratamento é conservador? É conservador. É de habilitar a pessoa para ela poder adquirir uma flexibilidade mental, ela poder adquirir estratégias de relacionamento interpessoal, social. E também para que ela possa criar uma autonomia e ela se gerenciar. Nós temos uma experiência formidável lá no centro, que nós temos 21 pacientes que a gente atende desde pequenininho, que ficaram adultos. A gente tem um convênio com o Senai de pré-profissionalização. Desses 21 que fizeram o curso, 5 estão trabalhando no mercado de trabalho, estão inseridos no mercado de trabalho. A gente dá orientação para as empresas que aceitam esses pacientes. Então a gente faz um trabalho desde pequenininho até que eles sejam adultos. Mas nem tudo está perdido. Não, pelo contrário. A gente é otimista com relação ao tratamento, Rony, porque a gente vê o resultado. E os pais também são maravilhosos. Bom, querido amigo, eu acho que já de alguma forma houve esse esclarecimento aqui para quem nos assiste. E eu quero muito agradecer a sua presença. Eu estou recebendo hoje aqui o doutor Vanderlei Domingues, que ele é membro de uma série de associações de estudos em ciência, não só aqui em São Paulo, como em Nova York, e é presidente do Centro Pro Autista. Todos nós aqui, nossa produção, eu pessoalmente agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço a gentileza, a oportunidade de poder falar a respeito de um tema que hoje está se tornando mais conhecido do que antigamente. Hoje está mais divulgado. Eu acho que é nosso dever. Quem trabalha com comunicação tem um comprometimento com o social. Ok. Obrigado, querido. Eu volto sempre. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de te conhecer. Obrigado. Obrigado, querido. Eu gostaria de te conhecer, pessoalmente. Obrigado.